Mas acho que consegui criar uma coisa muito diferente daquilo que alguma vez se fez em Portugal, pelo menos a nível amador. O português é exímio na aplicação dessa máxima do outro. Os países eram sempre assim, isso sempre se fez assim, portanto, para que me abarras? Eu sempre fiz as coisas desta maneira, porque é que agora vou mudar? Agora eu vejo o que eu quero quando eu quero, no formato que eu quero. Os formatos que nós estávamos habituados, televisão, rádio, tudo isso foi completamente ultrapassado por aquilo que é hoje em dia a internet. Porque no fundo é aquilo que a marca que eu quero nisto, é exposição. Tal resultado, o que é que foi? É só o vídeo mais visto no mundo do Fiat Panda Cross. É o meu vídeo, de um Tuga. É o meu vídeo, porque efetivamente o vídeo que foi produzido único era o meu. E portanto, estas coisas têm o seu lado gratificante e isto devia ser mais do que demonstrativo para as marcas. e dizem, opa, isto é um tamanho completamente diferente, é uma projeção completamente diferente. O interesse não é dar informação, o interesse não é avisar, o interesse não é informar, o interesse é chegar primeiro e ter a maior audiência possível. Entramos na fase de val tudo. E aí E aí E aí Obrigado.